E aí, amiguzinho youtuber, beleza, aqui quem tá falando é o Andy e hoje eu vou fazer mais um vídeo de gameplay comentado aqui do Far Cry 4, continuando aí o nosso detonado né, agora é o vídeo número 26 galera, então let's go, vamos que vamos aí continuar essa história épica né cara, e aqui a gente vai pra próxima missão, vamos trocar uma ideia ali com sabão, vamos lá, sabão aqui ó, sabal Colendo o que plantou, beleza, esse é o nome da missão de hoje Tá, fotos de casamento Tá, o pico tá um pouco longe aqui né meu, pra onde que é o bagulho, ah é lá em cima né, deixa eu ver Pessoal que tá acompanhando aí o detonado, não esqueçam de avaliar o vídeo deixando um like favorito aí beleza, isso ajuda bastante na divulgação do vídeo e do canal Deixa eu ir na sola, eu ia pegar aquele carro ali mas, como aquele carro tem uma esqueminha do som, pode dar merda no meu vídeo aqui né meu Opa, tem aqui E aí meu, e aí Faz Tá bom então, dá o seu carro pra mim, vai Mano, esse carro aqui é de boa Que é piloto de fuga, trutão Por aqui Agora a gente vai resolver ali a treta com a Amita né Então parece que Sabal está vencendo a competição de popularidade do Caminho Dourado E eu estou genuinamente surpreso em ouvir isso Olha, eu achei que a Amita estava na frente com sua visão lucro com drogas Sabal, por outro lado, oferece valores tradicionais E o que a religião já fez por esse país? Pergunta retórica, certo? Religião não constrói estradas Na verdade, constrói Se tiver escravos Porra, dava até pra fazer uma pirâmide Deveríamos construir uma pirâmide, galera É isso Ganhamos a guerra Sabal está no poder E aí escravizamos todos que apoiam o Pagan Min Brum Pirâmides em Pirate Ah, AJ Dá pra sentir você franzindo a sobrancelha O que você quer, Pagan Min? Olha esse tom Só estou ligando pra saber como está Ouvi dizer que seus amiguinhos andam se desentendendo Deve ser difícil pra você ficar no meio disso tudo Tomar decisões é tão difícil Pode acreditar Sei como é Na verdade, você devia estar grato pelas decisões que eu tomei Decisões como... E uma Apareci na televisão ao vivo para dar ela de bandeja para você E eu odeio televisão O rádio é muito mais a minha cara E você, ou você, agarrou a oportunidade Pobre Ilma, sentiremos falta Foi uma decisão muito difícil escolher você em vez dela Mas era a coisa certa a se fazer Você verá Claro, você tem pressa Lugares a ir, lances a explodir Te deixarei voltar às suas atividades Lembre-se, AJ Decisões Tem consequências Nossa, ainda bem que tem um arpel para a gente usar aqui Vou poder cortar caminho Ai, que bosta Mano, eu não coloquei silenciador na minha arma Puta, eu esqueci dessa missão Ai, que merda Deixa eu ver se eu tenho Ah, eu tenho as faquinhas aqui, mas AJ Preciso que você me ouça com muita atenção Quando você confrontar a Amita Ela fará o que puder para convencê-lo a liberá-la Você não pode acreditar em uma palavra do que ela disser Ela é uma herege que não respeita o próprio legado e história O futuro de Kirat depende da sua capacidade de concluir essa missão Não, não hesite AJ Isso é o que o seu pai teria feito Dê seu orgulho para ele Ai, que bosta Olha eu fazendo merda Para quieto, filhote Puta, que pariu Viu, mano Bora, fodeu Eu não sei se eu posso chegar metendo chumbo É, filha da puta Tá, Amita está aqui Cara, normalmente ficava um cara aqui Mate a Amita Porra Você Ele enviou você para me matar Eu sabia que acabaria assim, mas você Quem mais aperta o gatilho por aqui? Bem pensado O Sabal se esconde atrás daquela fé cega e da tradição E você só vai Vai seguindo como se fosse um dos súditos dele? Eu realmente acreditei quando você disse que tudo o que queria era honrar o desejo de morte da sua mãe Vai em frente Filho de Mohan Salvador de Kirat Siga as suas ordens Aperte o gatilho Tenho certeza de que esse é o desejo de Kirat O que é 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 Já dei um jeito na Amita Não cabe a mim julgá-la agora, irmão Os teus farão isso Você tem que matar um ditador E encerrar uma guerra Exato Vamos lá encerrar isso aqui Não, mas ainda acho que tem mais duas missões, né Se não tiver, a gente já Termina a parada Pra onde que é o barulho? Deixa eu ver aqui O tobogã é aqui em cima, né Deixa eu ver onde eu tô Antes da gente ir lá Vamos dar um rolê ali pra dar uma reabastecida Nessa parte dessa missão aqui Eu esqueci de colocar o... Deixa eu baixar o som aqui um pouco Eu esqueci de colocar o silenciador na Vector, meu Não era pra chegar matando daquele jeito, tá ligado? Mas acabou que não influenciou em nada Eu pensei que ia dar... Que a gente ia perder a missão, entendeu? Mas de boa Mais dois pontos de habilidade aqui O que que nós temos pra... Ah, não dá pra fazer nada ainda Beleza Vamos lá E aí E aí E aí E aí Ai, olha que bosta, mano Puta, odeio quando acontece isso, mano Eu tenho que parar aqui, ó Você precisa deixar a garota se sentir... Não está se sentindo bem Por isso não está comprando nem vendendo Melhoras, querido Ah, comprar, personalizar Puta, pior que eu não tenho muita coisa pra... Ah, não, tem sim Deixa eu colocar um silenciador Agora, deixa eu pensar aqui, cara Eu não lembro se eu vou precisar de silenciador na próxima missão, entendeu? Mas eu vou pôr um... Aqui na minha... Vector Ui, 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 luz sobremundo Vamos lá, então Agora a gente pode ir direto na missão A gente está equipado Ah, não Faltou um negócio Faltou a gente comprar mais uma seringa Né? Esqueci disso Se é que dá pra gente comprar aqui Ah, não dá sim Fundos suficientes Tá, beleza Já compramos ali o colete E a última seringa, tá bom? Já dá pra gente ir pra guerra, né? Deixa eu marcar no mapa ali O caminho dourado Cadê você? Aqui, ó Ah, não tá longe não, galera Tá de boas Tá suaves Vamos lá, vamos lá 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Estamos indo para vocês. Opa, opa, opa. Ah, mano, puta, demora demais para eu tocar de arma, velho. Ai, que saco, viu, velho. Puta, morri à toa aqui, mano. Então isso é quebrado, entrem. Lembrem do... Boa. 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 Em meio minuto estamos aí. Pode vir, pode vir. Não posso sair daqui não, senão eu vou perder o bagulho. Boa. Tá, vamos no outro ali. O que? Nós tomamos a sala de comunicações. Eles não vão conseguir chamar reforços agora. Ah, tinha que ter uma bosta. Vamos... Estamos indo para vocês. Ah, velho. Boa. Conquistamos o quartel-general. Tome o controle. O que você está fazendo aqui, John? Onde que é agora? Hum... Está do outro lado, velho. Vamos perder tempo, não. Quero ir direto ali. Aliás, é ali em cima, né? Reagrupe-se com o caminho dourado. Ah, não faz isso, mano. Cadê as bombas? O que é que protege a fortaleza? Rápido, rápido. A gente vai ficar aqui na metranca do Rambo. Pô, tem dois caras do meu lado aqui, mano. Deixa eu matar eles logo antes que eles venham aqui em cima. Vai, 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 vai. Sai daqui, mano. Caralho, mano. Soltei o negócio e não foi. Vai. Cadê os caras? Ah não Ah, tô mirando certo Boa Oh, tudo está pegando É seu fim, tá me ouvindo? Relaxa aí, meu querido Estou estressado? Eita O cara chegou aqui que nem um Naruto, velho Uma lição, quem vai aprender aqui é você, velho Cadê? Ah 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 Sério, AJ O que você tem contra a minha pessoa? Todos aqueles cartazes, o coitado do Eric, meu dublê e agora isso Falei algo errado? É pra começar a levar pro lado pessoal? Aquela estátua era de ouro maciço, porra Você tem ideia de quantos artefatos tive que derreter pra mandar fazê-la? Sabe quanto tempo o Eric ficou pousando pra ela? Bom, não adianta chorar pelo leite derramado e o jantar está quase pronto Sabal, o portão está aberto Estou a caminho do palácio A guarda real está no contra-ataque Não podemos ajudá-lo Eu vou entrar Vá com o Kira, irmão Deixa eu ver se tem alguma coisa pra pegar aqui Apesar que a gente não vai precisar, galera Vocês vão ver Obrigado 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 Amém. 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 Ai ai. Pronto. Chegamos aqui. Onde tudo começou né cara. Vamos lá. Bom. Eu não vou comentar nessa parte do jogo. Porque é dublado né. Então eu não quero estragar aí. Que vocês assistam. Beleza. Entre. Peço desculpas pela bagunça. Mas enviei os empregados pra casa. Se bobear você atirou neles no caminho pra cá. Bom. Antes de começarmos. Ah. Com quem estou falando? Hã? O filho que voltou pra espalhar as cinzas da mãe. Ou o louco que matou todo mundo até chegar no topo da minha montanha. Se eu estivesse falando com o primeiro cara. Então eu diria. Pra sentar. Sermos civilizados. E saborear a comida. Mas. Já tentamos isso não é? No nosso primeiro encontro. Você sentou. Bem aqui. Ou estava aplicando a voltagem nos mamilos do seu acompanhante Ruth. Eu estava. Bem assim. E. Quais foram minhas exatas. Palavras. Ah. Fique aqui. Coma o rangum de caranguejo. Não se. Mexa. Eu volto logo. Bom. Se você tivesse ouvido. Esperado por mim. Então. Voltaríamos juntos aqui imediatamente. Espalharíamos. As cinzas da sua mãe. Então você deve ser. O segundo cara. Que não escutou. E ao contrário. Decidiu se juntar aos outros macacos. E começar a jogar merda por aí. Mas olha só. Vamos começar. Do zero. Você tem. Duas escolhas. A. Primeira. É atirar em mim. O que não tem graça. Ou. Você pode se sentar. Saborear a comida. E você e eu. Iremos espalhar. As cinzas da sua mãe. Juntos. O Pagan morreu. Ótimo irmão. Até que enfim acabou. Você encontrou a Lakshmana? Não. Eu não sei o que é. Acho que não é importante. Kirat está livre irmão. É só isso que importa. Venha comemorar. Como o Mohan gostaria que você comemorasse. oi vizinho. Ah. Senhor Gale. Ah. Bem. Acho que é isso então. Chega de pânico e destruição. Vai aposentar o antigo lança-mísseis. Claro. Eu gosto do que você fez com esse lugar. Será triste vê-lo partir. Bota na prateleira do jeito que estava. Juntão do poeta. A menos que... Negócios inacabados talvez. Pontas soltas para amarrar. Ou pessoas que precisa matar. Foi o que eu disse Donald. Meu nome é Yogi babaca. Fumo? Fumo? Não dessa vez. Obrigado. Bom. É isso aí galera. Chegamos aqui ao final de Far Cry 4. O modo história. Pelo menos aí. Todas as missões. De campanha. Eu fiz. Ali na parte dos créditos. Eu tive que cortar. Porque toca uma música. Toca uma música. Que tem direitos autorais. Eu não podia deixar. Senão vai. Bloquear meu vídeo. Aliás. Teve alguns amigos aí. Que terminaram esse vídeo. Nesse jogo. E gravaram também. Youtubers né. Que deixaram essa parte aí. Acabou. Acabaram levando um flag. Né. No vídeo. Então eu cortei. Só os créditos mesmo. Né. Ali os produtores. E tal. Quem participou do jogo. Que ia passar né. Tá. Agora o resto ali. Tudo missão. Secundária mesmo. Minha intenção. Era só fazer ali. Modo história. E. As missões principais. Beleza galera. Muito obrigado. Por ter. Acompanhar aí. Os vídeos de Far Cry 4. E a gente se vê. No próximo jogo. Que eu vou gravar aí. No canal. Ok. Um grande abraço. E até lá pessoal. Falou.